A partir de hoje você vai querer comer cebola todos os dias, especialmente se você tem entre 30 e 70 anos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Isabela aqui. Antiviral, antifúngica, antibacteriana, anti-inflamatória, anticancerígena, hipoglicemiante e antioxidante. Esses são apenas alguns dos benefícios da cebola para a saúde. A cebola é o bulbo das plantas conhecidas cientificamente como álion cepa. Elas são cultivadas no mundo inteiro e são ricas em fibras prebióticas, pois alimentam as bactérias benéficas do organismo. A propósito, como você prefere comer cebola? É crua, cozida, assada ou frita? Fala nos comentários que eu vou ler a resposta de todo mundo. Ah sim, mais uma coisa, no final do vídeo eu vou compartilhar um preparado caseiro de cebola poderoso e fácil para que você possa fazer ainda hoje. Número 1. Faz bem para os ossos. Muitos homens e mulheres sofrem com a osteoporose, especialmente as mulheres após a menopausa. Três estudos em animais mostraram que as cebolas têm efeitos protetores contra a deteriorização óssea e podem inclusive aumentar a massa óssea. Número 2. Prevenir e a combater doenças. Use cebola no dia a dia. Te ajuda a prevenir e combater doenças como gripe, resfriados, amidalite, asma, alergias, câncer e infecções. Aqui está o segredo. A cebola é um alimento rico em quercetina, antocianinas e vitaminas do complexo B. Compostos antioxidantes que proporcionam ação antimicrobiana e anti-inflamatória. Número 3. Previne câncer. O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, sendo caracterizado pelo crescimento descontrolado de células no corpo. Estudos associaram o aumento do consumo da cebola à redução do risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de estômago, mama, cólon e próstata. Todos esses estudos estão disponíveis no site PubMed, caso você tenha interesse em ler. Número 4. Ajuda a reduzir o açúcar no sangue. Você conhece alguém que tenha diabetes? A diabetes é uma doença comum, caracterizada principalmente por altos níveis de açúcar no sangue. Um estudo realizado em diabéticos concluiu que 100 gramas de cebola crua por dia leva a uma redução significativa nos níveis de açúcar no sangue. Além disso, outros três estudos em animais também mostraram esse mesmo resultado. Número 5. Previne o envelhecimento precoce. Bem, de fato todos vamos envelhecer, mas ninguém precisa envelhecer aparentando ter 15 ou 20 anos a mais do que realmente tem, não é? E a cebola é uma excelente aliada para que isso não aconteça. Graças ao seu poder antioxidante, ela protege nossas células dos danos causados pelos radicais livres. Número 6. Diminuição da pressão arterial. Se você ou algum familiar seu sofre de pressão alta, isso vai te interessar. As cebolas promovem o relaxamento dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação do sangue. Além disso, pode exercer ação contra a agregação plaquetária, diminuindo o risco de formação de coágulos sanguíneos que podem favorecer o desenvolvimento de um AVC, por exemplo. Agora vamos à nossa receita. O preparado de cebola é um remédio antigo, feito em casa, que é usado para tratar vários problemas respiratórios, como tosse, bronquite e pneumonia. Tem propriedades dilatadoras e expectorantes que ajudam a remover o excesso de catarro mais rápido. Para preparar, você deve usar uma cebola média, o suco de um limão, duas colheres de sobremesa de mel e 400 ml de água. Descasque e corte a cebola em partes grandes e coloque-a para ferver com os dois copos de água durante 15 minutos. Deixe descansar durante 5 minutos após ferver. Em seguida, adicione as duas colheres de mel e o suco de um limão. O ideal é beber esse líquido duas ou três vezes ao dia. Simples, barato e natural. E os resultados você já vai notar em poucos dias. Agora, ouça com muito cuidado. Nunca dê cebola para os animais de estimação. Embora ela seja saudável para os humanos, elas podem ser mortais para alguns animais, incluindo cães, gatos, cavalos e macacos. Os principais culpados são compostos chamados sulfóxidos e sulfetos, que podem causar danos nas células vermelhas do sangue, o que leva à anemia. O que você achou do vídeo? Vai consumir mais cebolas a partir de agora? Se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um beijão. Tchau, tchau.